O Roche Sexo, drogas, luzes, flashes, rapura, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do Manny Meu bonde na ronda, contando malote E o mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do Manny 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 Viver nessa vida de rei E aí mas só eu sei do que eu passei Fumaça pro alto corte O seu segredo incide Medite da sua prisão Faça sem as apostas Amor aí o dinheiro de cifra Do jogo do cifra Tô rindo atrás do malote Drama de ouro não pode É se não vou morrer pobre Então não adianta esconder o cofre Minha rima é igual Kalashnikov Então com a rotada essa bomba explode Seu trap é nova religião Sou apocalipse esse episódio Sexo, drogas Luzes, flashes Maconha, dinheiro Bebida, mulheres Acelerando pela estrada Atrás do mar Acelerando pela estrada Atrás do mar Meu bonde na onda Contando malote O mundo dizendo que tudo Foi sorte Acelerando pela estrada Atrás do mar Acelerando pela estrada Acelerando pela estrada Semana longe de casa Estúdio e casas lotadas Amo muito essa vida cara Tipo um barco que não naufraga A chama que não se apaga Revolta que não se cala Soldado que vence a guerra com a última bala Apertando o cinto Aumentando o volume Aproveita a viagem A fuga nas mágoas Junto com a safada na hidromassagem O modo dos humanos Julgar o carteiro Esquecendo o valor da mensagem Eu só peço a Deus Muita paz e saúde Mais um pouco de malandragem Foda pra cuspir menor que a vida É uma só ninguém quer viver no sufoco Tentando lutar contra os meus demônios Foda que a vida passa no soco Eu quero que o mundo tenha de melhor Não me importa se vai ser perigoso Viro que é difícil se controlar com tanto poder Dinheiro tão longo Sexo, drogas, luzes, flashes, macoá Dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada atrás do mar Meu bonde na ronda Conta no malote Que o mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada 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 do mar Tchau, tchau.